Dona, desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Oh Dona, desses animais Dona, dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos, uma ordem Nada é nunca, nunca é não O que tens essa certeza Dentro do teu coração Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona 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 Desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Dona Oh Dona Oh Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Amém. 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 Amém.